Música 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 Agora vamos fazer um passeio aqui de Basque Música 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 Daqui da esquerda eu toco em Doha. Daqui da direita eu toco Angbank. Dois comandantes são loucos. A galera que é da Irlandia. Olha como a Fender ali. E direita qual nasceu. Grande barata. Grande barata. courts... Two crazy people, crazy survey, crazy superintendente And bloody project Chegamos Safety first Safety first